Fala, torcedor Santista! Mago YouTube no ar! Fala, meus amigos! O Santos jogou agora há pouco contra o Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Jogou lá em Chapecó. O resultado foi 1x0 pro time do Santos. Gol de Pato, Sanches e pênalti. Meus amigos, gostei muito do jogo, não. Achei que o Santos teve bastante chances no primeiro tempo. Teve uma bola na clave da Chapecoense. Uma grande chance da Chapecoense. E no segundo tempo só deu o Chapecoense. O Santos ali, João Paula fez várias defesas. Salvou a equipe Santista. E eu ando preocupado muito com esse tipo de jogo do Santos. De manter a posse de bola, mas a efetividade... É verdade que perdemos alguns jogadores? Perdemos. Perdemos aí o Veríssimo, perdemos o Soteudo, o Pituca. E agora cai o Jorge. O Alisson. O Camacho entrou muito bem nessa equipe Santista. Só que está me preocupando muito esse tipo de jogo do Santos que cria em alguns momentos, mas efetivamente faz os gols. É, meus amigos, o próximo jogo do Santos. O Santos tem a Juazeirense no meio de semana. Venceu o primeiro jogo por 4x0. O Santos vem em busca da classificação da Copa do Brasil e vai pegar a Juazeirense fora de casa. E pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Ative o sininho e a notificação toda vez que tiver algum vídeo novo ou alguma live. Você será notificado aqui no canal. Mago, YouTube. Se inscreva no canal. Forte abraço para você e até o próximo vídeo. Vem, vem com o Mago YouTube. Até agora.